Eu pensei logo em não ganhar, eu falei, eu vou ser a campeã, não precisa ninguém mais concorrer que vai ser eu. Porque vai valorizar mais a mulher, né? A mulher não serve só para limpar, só para limpar, só para limpar. Talvez serve como mostrar como mulher, talvez, então, aí, na luta. Eu vou votar em mim, porque eu sou muito batalhadora, corro atrás dos meus sonhos e eu sou muito divertida.